Após a tomada completa do presídio de segurança máxima Antônio Amaro, no período da manhã desta quarta-feira, onde o policial penal Janilson da Silva e o detento Reinaldo de Almeida Silva, de 41 anos, ficaram feridos durante a ocupação do complexo, chegou a hora da negociação. Desta que seria a mais longa rebelião no estado do Acre. Por força de um decreto, o governador Gladysson Cameli instituiu o Gabinete de Crise, um grupo de autoridades e especialistas em segurança pública que teriam autonomia para tomar decisões relacionadas à rebelião. O que separa a polícia e a nossa equipe dos rebelados dentro do complexo é somente esse portão. Por horas se estendeu a negociação. Eles estão fortemente armados. Um policial penal ainda é mantido em cativeiro. No entanto, o acordo não foi possível. A decepção e a preocupação são visíveis. No momento que nós chegamos lá, o capitão frisou, que era mais uma prova da boa fé dele, no sentido de que eles se rendessem e não tivessem mais feridos, não tivessem mais grandes consequências. Ele conversava com uma pessoa que atende o nome de Railan. E no tempo todo o Railan ia confirmando, estou vendo repórter Rosi Lima, estou vendo Dave Chesmo. E dessa forma, também vendo o promotor Tales Tranin, eles pediram somente mais um pouquinho, talvez para se organizarem, talvez para acalmar em definitivo os ânimos. Mas as primeiras informações são de que os tiros aconteceram internamente. Não chegou a ser troca de tiros com os policiais penais, mas os tiros foram internamente lá dentro, já que segundo informações que ainda não foram confirmadas, acho que não houve uma coletiva e nem uma imprensa, nem uma entrevista, perdão, que realmente dissesse o que de fato aconteceu, isso ainda vai ser apurado. Mas os presos que teriam sido feridos, teriam sido dentro, internamente, lá dos pavilhões, briga entre eles. Olha, passam das 22 horas aqui, desta quarta-feira, nós permanecemos aqui. Que no momento as negociações estão paradas, ao que tudo indica, todas as solicitações de Ministério Público, OAB, imprensa, foi atendido dos detentos, dos que estão rebelados, mas até o momento eles não se renderam. Nós vamos conversar aqui com o doutor Romano Gouveia, nesse caso aqui, respondendo, representando a OAB, também foi solicitado por eles, assim como o promotor Tales Traninho, as outras autoridades e nós da imprensa. O senhor está saindo aqui, vi que veio caminhando ali, conversando com o pessoal, dizendo que neste momento exauriram aí as negociações, não houve um consenso. Qual a sua avaliação, nesse momento, principalmente tendo em vista todas as informações que o senhor trouxe, os possíveis benefícios sendo atendidos dos rebelados, para que eles entregassem o refém, entregassem as armas e se rendessem? Houve um, nós tivemos o capitão, né, o responsável com muita sabedoria, com tranquilidade, né, tentou excessivamente que chegassem a uma rendição, né, porém, o interlocutor que estava dentro do presídio, né, disse que informou através do policial, o próprio policial penal, que estava junto com ele, disse que vão se entregar pela manhã, vão se render e, né, provavelmente isso acontecerá. Há outras questões que eu não posso adentrar, porque se trata de segurança pública. Eu falei com o interlocutor, tentei por diversas vezes que se rendessem por hoje, né, eles falaram que há mortes, né, não citaram nomes. Eu entendo, né, que pela noite, por ser a noite, por lá estar escuro, eles acharam melhor se entregar pela manhã, é o que eu entendo, né. Muito obrigada aqui ao doutor Romano, então essas são as últimas informações aqui dessa noite. Há possibilidade realmente de rendição somente no período da manhã, né, a gente vai continuar aguardando aqui, mas essas são as informações, como nós podemos dizer, mais quentes no momento e realmente agora tudo silêncio. Silenciou o rádio que está negociando, silenciou também, aqui ali tinha uma gritaria, aqui ali tinha uma ovação em algum local, um bate-grade. Cessou totalmente nesse momento aqui, a nossa equipe permanece, volta a dizer, o SAMU continua aqui, o bombeiro continua aqui, a imprensa continua aqui. Somente parte das autoridades que estavam aqui para colaborar com as negociações realmente estão se retirando, porém, as forças militares, elas permanecem todas, não só lá na frente, mas também em todo o perímetro aqui nessa região. As imagens são de Dave Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.